Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, e se inscreva se não for inscrito. Bem galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma faucet pra você ganhar tokens NFTs. Isso mesmo galera, o site que eu tô trazendo é o Waifu Faucet, né? É um NFT de uns animes japonês aqui, né pessoal? Na rede do Bitcoin Cash. E você pode ganhar aqui de tempos em tempos, fazendo ao dia, aclamando essa faucet bem simples, e eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ter que ter um endereço SLP, né? Você fica até o final do vídeo aí que eu vou mostrar como você criar esse endereço bem fácil pra você receber seus NFTs na carteira, pra num futuro poder negociar eles pro Bitcoin Cash, né galera? Atualmente estão valendo bem poucos, mas né? São tokens NFT, ou seja, tokens únicos que só você vai ter, né? Mais ninguém, ninguém vai ter token repetido aqui. Então, né? É uma boa oportunidade de você colecionar NFTs aí, da rede Bitcoin Cash, que no futuro possam ter um bom valor. Então vamos lá galera, como é que você vai aclamar? Eu já desci meu endereço SLP aqui, que eu peguei na minha carteira, né? Tá aqui no bloco de notas. Você vai copiar. Vem aqui na falsa, já bem simples, galera. E recebe quase que instantaneamente, galera, na rede Bitcoin Cash. O pagamento é bem rápido. Seleciona aqui o Capture, né? Esse Capture sempre erro. Acho que é doido. Ah, viu? Bem, resolveu o Capture, Clang, Free, Waifu. Aí aparece o Waifu que você ganhou, né galera? Essa bonequinha aqui, você pode até clicar em cima dela. Pra ver a foto maior, né? Aqui. Esse NFT aqui que eu ganhei, galera, nessa aclamada. Ninguém tem, entendeu? Foi enviado lá pra minha carteira, né? É versão NFT1, filha, mãe. Do nome dele é Ruki Yuno Kawama. Kawama, sei lá. Bem, é isso aí galera, trazendo pra vocês aqui. Agora vamos... Como ganhar o NFT? É bem simples. Agora vamos lá na carteira pra como você conseguir pegar o endereço de recebimento pra receber os seus tokens Waifu na sua carteira de tokens NFTs da Bitcoin Cash. Então galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra você pegar a sua carteira Zapt, né? Pra você guardar os seus tokens NFTs da rede Bitcoin Cash, né? O token Waifu. Os tokens Waifu, né? Assim que você entrar e instalar a carteira, né pessoal? Criar uma senha e um pequeno cadastro. Você vai dar de cara com essa tela aqui, né pessoal? Você vai clicar em Receive, aqui embaixo. Vai descer a tela um pouquinho aqui. Copiar esse endereço aqui. SLP, né pessoal? Copiado. É esse endereço que você vai colocar lá na Faust. Onde é que você vai receber? O recebimento é quase que na hora, galera. Instantâneo. Do token. Como é que você vai ver onde você recebeu o token? Você volta aqui na carteira, né pessoal? Você vem aqui em Tokens. Clica aqui nesse menuzinho aqui embaixo. E vem em Collect Assets, né? Aqui aparecem os tokens colecionáveis, né? Waifu. Da Faust. Waifu. Aí você vem em Assets. Pronto. Aqui o token que eu ganhei foi da... I-U-Z-U-Z-U-S-A-S-A-S-A-R-I. Aqui ó. Você clica no token e você vê. Porque tem como você enviar o token pra uma pessoa que quiser comprar, né? Ou se quando for listado em alguma troca aí, né? Um token. Esse token é NFT. E é uma boa oportunidade aí, né galera? De você ganhar Bitcoin Cash vendendo esses tokens aqui. Então aproveite na Fawcett aí, né galera? Pra pegar esses tokens aí. Acho que dá pra pegar todo dia aí. De algumas em algumas horas. Eu ainda não sei mais ou menos. Que eu tô pegando. Comecei agora. Aparece aí pra você pegar. Acho que você pega duas ou três vezes. Depois passa um tempo. Você pode pegar mais. Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!